Seguinte, mano, hoje é um dia tenso porque a Imperial vai enfrentar uma partida eliminatória, a Cloudline, um dos melhores times do mundo, a Imperial pode perder, tá chovendo pra caramba, a chuva tá começando a apertar, a gente tá atrasado pro jogo da Fúria, enfim, hoje, como eu já disse, é uma partida que vai entrar pra história do César, ou, né, com a eliminação da Imperial, ou com a história histórica. Enfim, a gente tá atrasado pro jogo da Fúria, eu vou pegar todas as reações da torcida da Imperial com essa partida histórica, vamos lá, é o segundo dia de Major, só bora. Imagina que você abre seu César pra jogar de boa e essa tela aparece. Eu tô sorteando 12 talos pra 12 pessoas diferentes e tem pouca gente participando do sorteio, então não dá mole porque suas chances de ganhar são muito consideráveis. Pra participar, entra no K-Drop, maior e mais confiável site de abertura de caixas de CSGO, utiliza o cupom Polix e depositando qualquer valor, você ganha 5% de bônus e o direito de participar desse super sorteio. É só preencher o formulário na descrição. Aqui você encontra uma variedade absurda de caixas pra ganhar skins, além do sistema de upgrade que pode te render muita alegria. Com o Polix, link aqui na descrição. Você quer trocar alguma skin sua pra dar aquela renovada no inventário? Bom, dá pra fazer isso em questão de segundos utilizando o Skinsmonkey, um site 100% seguro de troca. A melhor parte é que entrando pelo meu link na descrição, você ganha até 5 dólares de bônus. Basta logar no site, clicar na sua pauta de perfil e em reivindicar bônus e colocar o cupom Poli. Agora é só começar a trocar pra terminar desse jeito, com a tela de skin nova chegando no teu inventário. Olha o barulho da arquibancada, irmão. Acabamos de entrada. Olha como é que tá já. Moleque, está lotado. Está lotado, né? Algo já gritando. Vai começar, vamos subir agora. De novo, entrando você consegue ver o carro. Olha o carro ali, olha o carro ali. Olha o carro ali. Olha o carro ali, olha o carro ali, olha o carro ali. Olha o carro ali, olha o carro ali, olha o carro ali, olha o carro ali. Olha o carro ali, 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 olha Não é possível, cara. Acredito. Acredito nisso. Vamos que dá, vamos que dá. Acredito! Acredito! Acredito. Acredito, cara. Acredito. Acredito, cara. Acredito! E aí, rapaziada, o jogo da Imperial vai começar agora, agora e nada mais, é agora, o Imperial já está se preparando. O campeão voltou! 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 Oh, rapaziada, estamos indo para o último round agora. Agora é o último round, 15x14, ou vai pro OT ou a Imperial ganha literalmente o GGOT. E é isso, eu não tenho mais voz, não tenho mais nada, mas vou levantar e vou gritar. Ó, bomba, paz e tudo mais. Vambora, é clima de... Não sei. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus, mano. Na moral, cara. Olha o clima que ficou, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que tristeza, velho. Que tristeza, velho. O que é isso, cara? Que azar, cara. Meu Deus, não é possível, velho. E a torcida não para de apoiar, não, até o final. Só esse, vai, só esse, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, velho. Olha, a galera começando a ir embora, mano. É uma galera que já começa a ir embora, tá tarde também. Tragédia, tava 15h06, tragédia. Infelizmente. Mas a torcida ainda apoia, tá vendo? Olha lá eles agora. Tragédia, 0-0-0, imperial, eliminada hoje. E partidas assim, que dava pra gente ganhar, tá ligado? Mas é isso, valeu, ó. Valeu, valeu, valeu. Aplausos 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 Tchelo, 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 Tchelo. Tchelo, 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 Tchelo. Tchelo, 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 Tchelo. Tchelo, 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 Tchelo. Tchelo, Tchelo.